Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos este grande impacto espiritual, este grande mover espiritual. Estamos aqui celebrando a oração das 18 horas. Hoje, 4 de julho, sábado, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura e a reflexão no livro de Lucas capítulo 9, versículo 62. E a palavra diz, Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não olhe para trás. O versículo de hoje é um alerta para todos nós. Não devemos olhar para trás. Jesus estava explicando a algumas pessoas que desejavam lhe seguir, que há um custo para isso. Aqueles que resolveram em seus corações servir a Jesus não devem voltar atrás no seu propósito. O verdadeiro convertido fica firme, servindo ao Senhor, sem sair ou retroceder do caminho. Não seja inconstante, nem tenha saudade daquilo que Cristo já te libertou. Inconstância é prova que ainda temos saudade das coisas do passado. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus também disse, Lembre-se da mulher de Ló. Este é um bom exemplo para demonstrar que o passado longe do Senhor precisa ser definitivamente abandonado. Sentir-se atraído pelas coisas do passado pode trazer frustração, estagnação e dependência. Além disso, a vida com Deus revela um convite diário para seguir em frente, tendo fé e esperança de um futuro melhor com Deus. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu trago, nesta noite, oito conselhos, oito dicas, oito verdades. Sim, olhe para Cristo e esteja apto para o reino de Deus. Vamos lá, primeiro, se ainda não se decidiu por seguir a Jesus, ore e peça que Ele te ajude nesta decisão. Segundo, há sempre duas hipóteses, Jesus ou todos os outros caminhos sem Ele. A indecisão faz parte do segundo pacote. Terceiro, caso já tenha se decidido por Cristo, mantenha-se firme no caminho, que é Jesus, Deus é contigo. Quarto, peça perdão ao Senhor se ainda sente saudades da vida passada longe dos seus caminhos. Quinto, procure um irmão mais maduro na fé, partilhe a sua dificuldade e peça ajuda em oração. Sexto, permaneça focado na Palavra de Deus e desfrute de uma nova vida em Cristo. Sétimo, pense nisso, o passado já não volta mais, as coisas velhas já passaram e com Deus tudo se faz novo. Oitavo, assuma um compromisso sério com Deus, hoje é tempo de começar de novo. Amém? Meu irmão, minha irmã, lhe convido neste exato momento a orar junto comigo diante do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Feche os olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, ajuda-me a manter os olhos firmes em Ti, sem olhar para trás. Obrigado por me ensinar, na Tua Palavra, a viver liberto do passado. Perdoa-me se eu sentir vontade de voltar atrás. Que eu nunca me esqueça de tudo o que fizestes por mim e teres me resgatado e dado uma nova vida em Jesus. Ensina-me a seguir-te fielmente, sem nunca te abandonar. Ajuda-me a ter uma vida frutífera, eficaz e apta para o Seu reino. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço e louvo o Seu santo nome. Amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não retenha desta palavra, deste ensinamento, compartilhe agora. Deus está interessado no Seu amor. Amém e graças a Deus.